E aí pessoal, beleza? Rimasulo HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações, obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, e deixe nos comentários os melhores MCs, melhor flow, melhor tema, melhor bate e volta, raud histórico rapaziada, obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho, então bora lá assistir mais um vídeo. A gente quer a fita e é por isso que eu priorizo, o sorriso pode ser banguela, se ele é sincero eu vou achar bonito. Eu entendi o poema do bagulho, eu entendi o procedente, é por isso que um dente vai pra cada lado, que é pra quando você sorrir todos os lados poderem ver. Achei legal esse bagulho no cabelo meu mano, o barbeiro deve ter fumado várias ervas, ele me falou, vou fazer uma luz, mas só que foi você aí, virou a trevas. Achei legal uma trevas, porque eu sou escudo demais pra ser a luz do mundo, é isso mesmo, eu vou te batendo, eu vou te mostrando meu filho estaria vagabundo, cê quer me tirar o meu sorriso, esse e esse aqui pode ver, e o motivo aqui do sorriso é que eu vim na aldeia e espanquei você. Meu mano, cê tá fudido, e o motivo da tristeza é voltar pra casa e saber que cê vem iludido. Todo respeito do groin, meu mano, cê é sagaz, cê quer realmente ganhar do rei do tanque, então volta pra casa e começa a treinar mais. É, quero ganhar do rei do tanque, é isso que ele fala aqui pra ganhar a batalha de sangue, de verdade, agora eu quero ganhar do rei do tanque do beat, realmente ligando aqui pro rei do tanque, não liguei pra você, eu to ligando aí pra main street. Da hora essa rima, foi meio chata, meio repetitiva, mas é legal, liga pra mainstice ver se o Orocio te contrata. O tapo dele, meu mano, cê é o pior, eu não copiei Orocio, em batalha eu cheguei, fiz o que ele fez e fiz melhor. Então cadê seu nacional? É, cê fez melhor no bagulho, meu mano, hoje cê não paga pau, por isso, mano, que eu vou te dizer, e no bagulho cê vai se fuder, e o de janeiro já tem nacional, quem goza com o pau do Orocio é você. Orocio É você que fala pra ele pra poder ganhar batalha, fico tranquilo, ô tranquilão meu mano, sabe que aqui eu não dou falha, muito mais títulos do que você, muito mais posturado do que você, meu amigo, e só em números nacional que é zero a zero, aí você empata comigo. Pronto para assumir de novo? Eu te respondo irmão, a morte não me matou, me diz tem que é o prado na fila do pão, por isso que hoje você apanha, e eu falo que isso é indeciso, tô pronto para assumir novamente e pra retornar sempre que for preciso. Esse tipo de cara, eu já mato facinho, cada rima é um fatality, ouço fino em xirrim, e agora eu doo mais do que uma pedra no rim. Na fila do pão eu sou o padreiro, sua fila é até mim. Pode crer sonhos desleais, então padeiro vê se cê me dá 4 pões por 2 reais, pois hoje em dia eu sei que tá foda, não entende pois cê é nilista, eu sou dos anos 90, 10 pões, uma coca e duas plantlines à vista. Tá suave você é um mané, o cliente sempre tem razão, vou te vender o que você quer, tá suave meu parceiro, eu ouço o verso aqui do Racionais, te vendo pão, só não vem do meu sonho porque ele tá caro demais. E morre na pobreza, e morre na tristeza, depois chegar no quarto, chora mais do que uma represa, já que você citou Racionais, eu respondo que cê se fudeu, cito emicida, vem do meu sonho, se alguém vai lucrar com essa porra sou eu. Vai ser nós, vai ser o rap, não é só você, para de olhar pro seu umbigo, cê sabe que cê vai morrer, fala que eu vou morrer na pobreza, tá suave eu vou te trocar, tem vários rico que não tem com o que gastar, agradeço por levantar. Nem tem sentido, por isso que cê não foi verdadeiro, frasezinha de Facebook, conheci pessoas pobres que só tinham apenas dinheiro, não tô te compreendendo, hoje você tomou um pau, olhei tanto pro meu umbigo que resolvi te enforcar com o meu próprio cordão umbilical. Hipócrita, cê só tá rimando, você julgou o outro, mas cê não gosta quando tá te julgando. E a frase do emicida, que eu acabei de ouvir cê falando, mas só tem direito autoral quando é outro artista cantando. Esse cara quer falar que eu ganho só porque tem uma panela me vendo, eu tô colando e me matando, tô me garantindo com meu talento, e agora nunca que eu ia ouvir que eu tinha panela em algum evento, e agora tem gente que acredita em mim, Zé Povinho tá se mordendo. Tá mordendo, tá te machigando, você falou que eu só ganhava no Rio, eu só tô retrucando. Então hoje e agora cê toma na cara, eu tenho mais uma bala, você é o pente mais cheio da Norte, conhece a mente mais cheia da baixada. A mente tá cheia de nada, e por isso que você toma um couro, cê tá ligado, eu te mato com as palavras. Tá ligado o parceiro que cê tá moscando, sua mente tava cheia, agora tá vazia, porque eu tô te assistindo sangrando. É porque eu tô no bang bang, se preciso eu não passo no tapete vermelho, o tapete tem meu sangue. Já você ao contrário, cê não tá pronto pra tomar esculacho, você só paga seu ego de macho, vocês a sujeira cê bota pra baixo. Pra baixo eu boto vacilão, não tem meu sangue aqui nesse tapete, tem sangue de inimigo na minha mão. E agora você morre fubrado, porque aqui já façamos assim, desenhou com o seu sangue no chão, fez um pacto pra tentar ganhar de mim. Sim, tô na roda cultural, fiz um pacto de gangue, eu tô com a minha gangue, essa porra é invocação do mal. Faz o seguinte, amigo, na disciplina, se quer ganhar do neo, seja cruel com pacto de rima. Cê tá ligado, parceiro, você tá vivendo um filme, é a invocação do mal, invoca o Constantini. Porque contra mim você vai tomar um pau, ou invocação do mal, cê não conhece o pra da atividade paranormal? Mas eu sempre tô correndo e não tô te vendo por todos os cantos da cidade. Se é atividade paranormal, pra mim é anormal, não tá em atividade. Já que cê citou filme de terror, mano hoje eu tenho mais munição. A sua morte já tava previsto, o filme da sua vida é igual premonição. Cê ganhou o seu round baseado no meu erro, disse que eu surfo no hype, nem errado meu mano. Eu não surfei no hype, eu criei meu oceano. Mas isso foi vacilação, você não mandou muito bem na criação. Criou o oceano, mas você foi pangol, porque você se fez um peixe e esqueceu do tubarão. Me esqueci do tubarão, eu sou acostumado em matar megalodon. Errei na criação, porque eu tenho postura. Filho da criação, eu danci pra ser criatura. Uma criatura afustada, chegou no terceiro round e fingindo rimonada. Mano, não é megalodonte, é megalodente, mil e duzentos dentes e mil anos a frente. Cadê o mil anos a frente? Cadê as mil rimas? Tô vendo só mil dente. Eu tô vendo o mil verso, eu tô vendo o mil som. E tô mandando rima tipo o Pelém e o Flow. Ei meu mano então aprenda, tipo o Pelém e o Flow. Mas aqui não é fazenda, só tem uma câmera te filmando. Não tem paredão, mas você já tá ralando. Eu não tô ralando, tô fazendo rima, continuo rimando. Por isso que você é um arrombado, é igual o Guimê. Entrou o artista e saiu eliminado. Nunca te arão, nunca adoecer. Essa porra nunca vai acontecer. Porque eu respeito a média e fé. E não tem dinheiro no mundo que faça eu trair minha mulher. Esse cara não tem o 3, 2, 1, só tem a primeira rima que eu já faço. Eu entro no beat, mando bem. Só que infelizmente esse MC aqui tem limite. Se é o Neo do Coliseu, faço a improvisação. Hoje perde para eu. Vai ganhar Neo não, porque aqui surpreendeu. Deixa o sua cara no chão. Veio lá do Coliseu, pra área de colisão. É verdade, mas eu sou tipo o malvado favorito. Eu vim da área de colisão, eu já nasci na zona de conflito. Então por isso que eu não admito, por isso que o tédio é radiante. Eu já te matei lá no Coliseu, aqui na aldeia e vou lá na estudante. Eu vou te buscar onde você quiser, porque pra mim você rima dessa. Mas você rima menos que o Dereck, que ainda é uma jovem promessa. É uma jovem promessa, mas calma, eu sou sensei. Só tô rimando menos, Manu, do que o Dereck. Tá tranquilo, mano, é o cara que eu ensinei. É o cara, mano, que eu treinei. Sem vontade agora, seu verso foi menos. Cê é o grumavado favorito. Pum, pum, pum. É o Brenos. É o Vetor. Você tentou fazer improvisação, falar o nome do vilão, mas cê errou. Aí, meu mano, você tá fudido, porque agora você não é bacana. Esse cara tá igualzinho ao Minion, seguindo a fama igual a banana. Não sigo igual a banana, calma, nego, a trajetória. Eu não errei o nome do vilão, eu falei o nome do vilão da história. Que você tá em cima do palco, sem maldade, camarada, e me intercala. Claro que eu sou o Vetor, o tubarão sonado na minha sala. É verdade, eu já brincava com o Tectoy. Ou você morre como vilão, ou vive o bastante pra tornar um herói. Mas eu vou te falar qual é a história que eu nunca replico e nunca foi crime. Cê nunca assistiu o terceiro, eu viro o herói do seu filme. Cê vira o herói do meu filme, só que calma, cara, agora é porque você já não rimou. Prêmios que faz essa pinta, sabe que agora você não parou. Ah, eu vou ganhar do Neo, depois eu tomo uma Isminove. Até porque o meu nível tá ligado, mini on, mini off. Mini off, só que mano, você deu delay. Pode avisar que o pai tá on, se não aguenta na rima, não desce pro play. Por isso que agora você morreu. Aí, meu mano, eu sou o Sensei. Você falou que ensinou o Derek, eu ensinei beat pro DJ. Porra. É do Frouxa. Mata ele é o que eles pedem pra ver se isso te serve de incentivo. Por isso que agora eu não vim cagar regra, não sou delegado, não tem distintivo. Só tem eu, que vim de um distrito muito longe daqui. E que coloquei duas letras antes do meu nome. Por isso antes de guri vem MC pra ver se eles entendem que a minha mente é um dicionário. Mas MC não é método de cerimônia, é porque eu sou emissionário. Se você não entendeu, por isso agora eu sou o aluno e o professor. Eu sou o próprio emissionário da rima e da sua morte garanto que eu sou o emissor. Na verdade você não é missionário, você é um otário. Por isso que na batida você não completa. Dentro do missionário tem aquele visionário que é atleta. Tem aquele que também é artista. Por isso que eu digo na batida, na batida eu não sou missionária. Eu sou a que faz a missão ser cumprida. Na verdade meu mano, seu corpo não é cumprido, na verdade tá invertido porque eu vou bater nesse moleque que na verdade meu mano é maturidade envolvido. Você é muito prepotente, você é muito diferente, mas você tá ligado lá fora como é que a gente resolve pessoalmente. Trocando ideia, é um diálogo, não um monólogo. Eu te falo que essa é a minha história sendo escrita num epílogo. E se não entendeu, eu te garanto que agora você passou mal. Já que é um monólogo nesse epílogo sem reticência. Esse é o ponto final. É um ponto final. Só que você sabe que essa daqui que é função, na verdade não é ponto final. Pra você meu mano, é um ponto de exclamação. Um ponto de interrogação. Por isso eu digo na disciplina, sabe por que é ponto de interrogação? Porque guri, cadê sua rima? Tô procurando e não acho, por isso que agora eu te falo que eu vou além. De repente é atingida, se cê não achou, não sabe de onde vem. Você é um ponto de exclamação, agora eu te falo aqui irmão. Que eu faço a plateia ferver, então o guri é o ponto de ebulição. E eu não sou o ponto do caldeirão, por isso que eu digo na função. Azul é a cor mais quente, tá explicado por que eu sou vulcão. Então pra entender, por isso que cê engole as palavras. O seu ponto de ebulição fez faltar a minha rima virar até lava. Até lava, ou larva, que antes virou borboleta. Por isso que hoje em dia, o guri só faz as boas letras. Se você não entendeu, eu te falo, anime esse baile. Eu tô fazendo minhas boas letras, complete fazendo o seu bom freestyle. Suave família, então vamos fazer assim, vamos fazer um bagulho engraçado. Do nada de o que pede ele puxa pra borboleta, não sabe nem o significado. Você é um MC bom, tudo bem, mas eu te igual aqui no legado. Você pode até passar, mas não porque é o melhor, sim porque é o mais decorado. Boa, 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 boa. Uhá, vamos que vamos. Aí pelo segundo round. Vocês decidem hein. Barulho Parazel, é o Shikuri. Obrigado de coração a todos que estão apanhando o vídeo. Obrigado de coração realmente rapaziada. Deixa o like, se inscreva no canal e deixe nos comentários. Melhor bate e volta, melhor tema que você mais gosta aqui do canal rapaziada. Melhor bate-volta, melhor MC Qual o melhor MC de 2023? Qual que você mais gosta? Qual o seu MC favorito? Faça um top 15 Ou até um top 25 MCs que você mais gosta das batalhas Ou um top 10 batalhas que você mais gosta aqui do canal de Moçol HD Tamo junto, é nóis, falou!